Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Oh, Jesus Pai, eu amo Sua presença Pai, eu amo Sua presença Eu seguro em Sua presença Mãos Confio em Ti Confio em Suausions Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória eu quero ver Jesus Eu quero mais de ti, Deus Oh, 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 oh Mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Porque é que tem que ser Tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Teus pensamentos são mais altos Que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Calo esperando o tempo Certo de tudo Certo de tudo Porque eu sei Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser Tão difícil pra mim Parece que é difícil só Pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Estou esperando o tempo Esperando o tempo Certo de tudo Certo de tudo Porque eu sei que vais Cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se feche E diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Escudo Para os que Nele crê Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Escudo Para os que Nele crê E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois a palavra É pura É pura É pura Escudo Para os que Nele crê Yeah 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 Respira É tudo o que você precisa fazer Neste momento Você foi atingido Tá sangrando Tá doendo E tudo o que você precisa fazer É respirar 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 Eu vou atar essa ferida Eu não posso te perder Eu não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar E eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido Que bom soldado não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos eu te levo pro acampamento A guerra está longe A guerra está longe de terminar Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim o amém Somente Dele mais ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele veio sim o amém Somente Dele e mais ninguém Quem adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Há de o que houver Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 é 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 Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Jesus é a calma Maria Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tu és o bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, 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 uh Uh, uh, uh Amém. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. 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 Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Deus, tua presença é o meu remédio. Você precisa mais de mim. Te vi de longe e nem percebia o quão parecida sou com você Ouvi seu nome e alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Ouvi de mim porque o resto você fez, me refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Você fez, me refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Mas sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Ouvi de mim porque o resto você fez, me refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Você fez, me refez No mesmo instante eu me apaixonei por você Você fez, me refez Você fez, me refez No mesmo instante No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante No mesmo instante eu me apaixonei por você Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curado e forças para te erguer Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo Seu corpo Enfim Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Sim Uh 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 As nações Andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim, não haverá mais noite Não haverá mais Não haverá mais Não haverá mais Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem Tirei Tirei O relacionamento que você perdeu Doeu 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 Eu sei Sofreu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Mas o silêncio Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Eu sei Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua Estória Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu 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 te guardando Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Fui eu te guardando Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Fui eu Fui eu Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando E também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Foi em livramento Pero desse ASMR 제 um Rovina E E E e E En las o Não tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Amém A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Pondo pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Eu sou teu Deus, te escondo em mim Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Eu passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Que lindo assim Que lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era linda assim, que era linda assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Pode morar aqui Tu és bem-vindo neste lugar Nós te louvamos porque o Senhor nunca nos abandonou O Senhor cuida de nós até mesmo nos momentos difíceis Independente das situações que ocorrem Seja na nossa nação, seja do nosso mundo O Senhor está conosco O Senhor prometeu em Isaías 43 que faria algo novo Então nós cremos, Senhor, que até mesmo essa situação Até mesmo essas lutas fazem parte do Teu algo novo O Senhor está nos preparando O Senhor está nos moldando O Senhor está nos forjando a ter mais intimidade contigo Então neste momento nós declaramos, Senhor, que Tu és o rei deste lugar Tu és o dono deste lugar Tu és o dono do nosso louvor e da nossa adoração E nós queremos, Senhor, que nós queremos, Senhor, que o Senhor venha entrar e tocar em cada casa Em cada coração Em cada pessoa que está nos ouvindo, Pai Em cada pessoa que está assistindo esse culto Que ela venha se sentir tocada pelo Teu Espírito Santo Abraçada pelo Teu amor Que esse culto seja de cura, Pai Que nesse culto o Senhor venha renovar relacionamento E nós cremos, Pai, no Teu poder Pai, venha nos encher Nós Te louvamos, Jesus Venha tocar em cada coração nessa noite Toque em mim, Pai Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Yeshua Vem sobre nós Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém Eu sou Tua noiva apaixonada Eu sou Tua noiva apaixonada Te esperando Jesus Para dançar Para dançar Yeshua Vem sobre nós Yeshua Vem sobre nós Yeshua 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 Ele vem 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 saltando sobre os montes De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Yeshua Jesus Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Te esperando Para dançar Te esperando Para dançar Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Neste lugar Ele brilha Ele brilha Ele brilha Ele brilha Ele brilha Ele brilha neste lugar Que você aí de casa venha clamar neste momento Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa, aí com a sua família Que em nome de Jesus o Senhor venha transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus proveu o fogo E eu o sacrifício E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama tua glória Derrama tua glória sobre nós Enche-me Até transbordar Derrama tua glória Derrama tua glória Derrama tua glória Enche-me Até transbordar Derrama tua glória Derrama tua glória Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal